Armando de Souza Coelho nasceu em 31 de março de 1919, na cidade do Rio de Janeiro. Com 23 anos, em 1942, foi para os Estados Unidos fazer um curso de piloto civil. Lá esteve junto com Danilo Moura e, em 1943, fez o curso de instrutor de voo comercial. Depois, foi enviado para o curso de treinamento militar para pilotos estrangeiros em Eagle Pass, Texas. Com a criação do primeiro grupo de caça, foi enviado para a Base Aérea de Água Dulce, Panamá, porém, não foi aprovado no curso de caça. Como falava inglês, foi designado por Nero Moura para o curso de controlador de radar. Em 23 de agosto de 1944, partiu para a Europa e, quando o grupo de caça perdeu quatro de seus pilotos em novembro, Armando solicitou a Nero para reintegrar o grupo de voo. Foi aceito mesmo não tendo realizado treinamento e nem voado no P-47. Foi escalado para função de piloto de combate na Esquadrilha Vermelha, realizando sua primeira missão em 20 de janeiro de 1945. Em 9 de abril de 1945, foi abatido e saltou de paraquedas, sendo resgatado por ingleses. Regressou à Pisa no dia 11 e, na tarde daquele mesmo dia, já estava voando outra vez. Foi o piloto que mais vezes foi atingido por flaca inimiga, tendo realizado 62 missões de combate, sendo a última em 1 de maio de 1945. Pelos seus feitos na guerra, recebeu as seguintes condecorações nacionais e estrangeiras. Cruz de aviação fita A com duas estrelas, medalha de campanha da Itália, Distinguished Flying Cross e Air Medal com quatro clusters dos Estados Unidos, e também a Ordem do Mérito Aeronáutico, Grau Cavaleiro e a Presidential Unit Citation, ambas posthumamente. Chegou ao Brasil e pediu baixa da FAB para ingressar na aviação civil. Em 17 de junho de 1953, o voo 263 da Panera do Brasil chegava em São Paulo, quando uma grande explosão causou a morte dos 17 ocupantes da aeronave, incluindo Armando. Na época, com 34 anos de idade e mais de 12 mil horas de voo acumuladas. Adelfi, Tenente Armando, senta a pôa. Brasil jamais será esquecido.